Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura lançou videoaulas voltadas a temas ambientais. A primeira videoaula apresentada será sobre diferentes técnicas de mudas, onde a população e as pessoas que tiverem interesse podem estar acessando as plataformas digitais como Facebook, Instagram ou Youtube do arroba Semas Manaus para ter acesso às aulas. Esse projeto é um projeto de mini cursos da Semas e se você quiser saber mais detalhes dessa informação, clica no link abaixo e lê a matéria na íntegra. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.